Eu vou convidar aqui a cantar conosco a homenagem do ano Melke Vilar, Lucas Agostinho, Tayane Segueto, Noemi Lima, Lu Aloni e Marcos Freire Podem vir aqui por favor Eles que se prepararam para este momento e agora mostram para vocês o nosso homenageado de hoje Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo Teu Espírito Flua em mim como manancial Do Teu interior com águas vivas Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo Teu Espírito Flua em mim como manancial Do Teu interior com águas vivas Restaura o meu ser Para o Teu Para o Teu Eu quero ser como um jardim fechado Eu quero ser como um jardim fechado